O incêndio de grandes proporções começou por volta de 7 horas da noite na Avenida Marginal Norte, no setor Campinas. Ainda não há informações do que teria causado o incêndio. Segundo o Corpo de Bombeiros, eles estão tendo dificuldade para combater as chamas porque há muitos produtos inflamáveis. Só agora, quatro tambores explodiram. No local, era estocado muito plástico, papel, tonéis de ferro, tudo de fácil combustão. Três funcionários trabalharam no galpão, mas saíram antes do incêndio. Acabamos o serviço, todo mundo foi para casa, tomamos nosso banho, foi passear ou foi para algum lugar e aconteceu isso. Com o motivo, a gente não sabe qual foi. O seu Ademir tem a empresa de reciclagem há 15 anos. E é a primeira vez que ele vê um incêndio no galpão. Tem acontecido em outros concorrentes meus, né? A gente vê que já aconteceu em vários, né? Ele calcula um prejuízo de pelo menos 700 mil reais. Ninguém ficou ferido. 35 homens do Corpo de Bombeiros trabalharam aqui por pelo menos quatro horas. Foram usados 124 mil litros de água. E o rescaldo ainda deve continuar por muito tempo, né, Major? É, pelo menos pela noite inteira, né? Até a gente terminar todos os riscos de volta de incêndio, a gente vai continuar trabalhando aqui. E qual que foi a dificuldade maior aqui? O que vocês puderam ver foi a estrutura da reciclagem que caiu, tombou no lote. O que dificultou a entrada dos bombeiros para combater o incêndio. Teve dificuldade também porque tinham casas aqui ao lado e estava perigoso, né? Sim, mas com o nosso serviço de resfriamento das casas, a gente pediu que o fogo se alastrasse para as vizinhanças. E isso é comum, assim, nessas empresas de reciclagem, Major? Sim, porque tem muita cúmula de material combustível, como plástico, papéis. Enfim, vários objetos que têm facilidade de pegar fogo, têm maior facilidade de propagação. Por sorte, a casa do Luciano não foi atingida pelas chamas. Foi muito rápido, eu estava dormindo e o pessoal gritou fogo, meu pai sentiu o cheiro, já correu aqui fora, eu já acordei. E a gente já saiu da residência, né? Pelo como é que já estava pegando, aumentando o grau do fogo. E aí só deu tempo de tirar os animais e sair, esperar a ação dos bombeiros. Só o susto mesmo, né? Aquela questão da atenção mesmo, mas graças a Deus deu tudo certo.